A diversificação de atividades viabiliza propriedade rural. Na Fazenda São Francisco, o gado de corte se une à criação de suínos. Saiba agora qual o segredo para o sucesso no campo. A Fazenda São Francisco fica no município de Altos, região de Teresina. E tem na pecuária a principal atividade. As quintas com pastagens, currais e uma boa reserva natural. A criação de suínos, durante muito tempo, foi o carro-chefe da fazenda. Atividade que projetou a propriedade na região de Teresina. Na Pocilga, os leitões revelam qualidade genética, desenvolvimento. Este plantel está no ponto do mercado. E o proprietário tem no tripé o segredo para o bom desempenho dos suínos. Ambiente, genética e, claro, nutrição. Este tripé que você falou muito bem, a nutrição é tudo. Porque, e por ser, da sua importância ser tão grande e como o seu setor, às vezes eu diria assim, é o setor mais difícil da gente dominar, porque passa pela questão da produção do grão, do mercado do grão, que é um mercado muito oscilante. E nós temos passado por momentos, assim, bastante difíceis. Por isso que seria o setor mais difícil para a gente. Por conta de ser um produto que vem de uma origem que ele tem, que ninguém controla os mecanismos, os meios de produção que dependem do tempo. Você sabe, Elivaldo, que o homem, o agricultor, o produtor rural, é a pessoa que mais tem fé em Deus. Porque ele investe tudo, ele prepara a terra, prepara tudo, acreditando, confiando totalmente na churra, compreendo a natureza em Deus. Então, é por isso que eu digo, é quem mais tem fé em Deus. Daí, ser um setor do tripé, a sinal cultura, o mais difícil da gente manejar, controlar. Mas os animais respondem a uma nutrição adequada, planejada? Sim. Todo animal, todo ser vivo, a nutrição é tudo. Uma planta, tudo. Esse animal aqui tem que ter uma nutrição correta para a genética dele. Se você botar a nutrição que não atenda a necessidade dele, ele não vai para frente. O seu Moreira tem parceiro importante no suporte à nutrição dos animais. Existe empresa de nutrição, existem os nossos parceiros que fornecem as matérias-primas e até ração mesmo, que atualmente nós temos um parceiro aqui no Piauí muito forte, que tem nos dado uma segurança grande nesse setor. Tanto para o suíno, como para o gado, como até para a galinha caipira, né? Que é o pessoal da Canel. A Canel é feita pelo pessoal de produtores, são produtores familiares. Ela é uma família que investe mesmo. E chegaram no Piauí e fizeram uma estrutura muito sólida, muito profissional. E que a gente, com essa parceria que temos com ele, a gente se sente assim muito seguro. E graças à parceria, a Fazenda São Francisco é abastecida com a ração nativa. Então a ração nativa, elevado até a embalagem da ração nativa, é diferenciada. Você pode chegar lá, que eu estou lá constantemente comprando ração para o gado, para o suíno, para o frango caipira, que eu tenho uma produção de frango caipira, para o consumo, mas eu digo assim para as pessoas, para você fazer assim um teste bem rápido para medir a qualidade dessa ração, na sua pequena criação caipira, que todo sitiante tem na sua propriedade, leve a ração nativa e bote lá para você ver, no ovo caipira que produz, no frango caipira, para você ver, imediato você percebe o resultado, a diferença. Então são uns produtos de muita qualidade, confiança mesmo, a gente tem uma confiança muito grande. Outro importante fator para o crescimento da fazenda, o seu Moreira já começa a implantar. A diversificação. Aí a opção foi o gado Nelore. Os animais formam um platel vistoso, de excelente padrão genético. E o rebanho está em formação e em pleno crescimento na fazenda. E o plantel da fazenda São Francisco já conta com 100 vacas puras de origem da raça Nelore. E a meta é ainda mais ousada. Ainda este ano, mais 50 matrizes serão incorporadas ao plantel. Significa dizer que na diversificação de atividades, a bovinocultura de corte chegou para valer aqui na fazenda. O seu Moreira explica o motivo para escolher o gado de corte como nova atividade na fazenda São Francisco. Elivaldo, a diversificação é uma exigência natural. Porque você tem que ter uma segunda opção ou uma terceira. A diversificação é isso, né? E corte porque é mais fácil, né? O leite é menos problemático do que o leite. O leite é complicado, o leite é muito delicado. Todas são atividades, assim, gratificantes. Porque tudo que é na roça, que é feito no interior, que é feito na criação, na plantação, são atividades gratificantes. O que a gente quer da origem tem isso no sangue. Então, daí buscar essa diversificação. E partimos, então, para o Nelore, por ser um gado mais adaptado para cá, para as condições e tudo. Então, é isso que nos leva a acreditar nessa segunda via da fazenda para poder se manter rentável, né? E um detalhe importante na criação do gado Nelore. O manejo 100% a campo. Só não pode faltar é o pasto, água e o sal proteinado. Totalmente a campo. Aqui, Elivaldo, uma coisa que você não pode deixar para depois é... Você tem que ir na frente fazendo o pasto para o gado. Você não pode trocar, inverter essa ordem. E uma mineralização também permanente. Isso aqui é direto no falta entre secas e verde, mineral e proteinado permanente. E a ideia de ampliar o rebanho com mais matrizes? Exatamente. Para aproveitar melhor os recursos que a propriedade oferece, né? Dá também algumas pessoas da região para ter uma atividade, né? Gerar atividade, né? Isso é uma atividade familiar, né? E a gente, logicamente, é familiar, mas a gente não faz só. A gente precisa de um parceiro, de um colaborador, do ar. E essa é a nossa intenção, né? E aqui, visivelmente, a gente percebe que é um plantel bem criado, de excelente padrão genético. Totalmente a pasto, inclusive. E aqui, o nosso pasto aqui é bem diversificado. A nossa quinta aqui, não tem nem uma quinta aqui que seja de um pasto só. É misturado. Andropoga, bombaça, tanzânia, algumas braqueárias. Porque as quintas são um pão, assim, né? De vários produtos. Nós sempre fizemos dessa maneira. O gado tem, assim, uma dieta mais balanceada, né? E completa balanceamento com sal proteinado, né? A pecuária de corte vem conseguindo ter um excelente patamar na economia nacional. O Brasil exporta já a proteína de animal com o gado de corte, sendo um carro-chefe. Ela pode chegar ao Piauí de forma muito forte, até mesmo para os pequenos criadores? Sim, já chegou. Eu acho que já chegou. Você vai no sul do Pará, sul do Maranhão, é uma coisa fantástica. No Piauí já tem bons exemplos, né? Nessa linha de uma genética melhorada, um animal do padrão. Nós temos bons reprodutores aqui da região, já feitos aqui no Piauí. Animais que são sucesso aí, pelo Brasil afora. E eu acho que isso é uma coisa que não retorna daqui para frente mesmo, né? A fazenda já conta com boa estrutura de currais e um centro de manejo. E um rebanho bem cuidado, com atenção especial da família Moreira. Que demonstra um gosto pelo campo. E os resultados já são pra lá de bem-sucedidos. E um dos segredos para o sucesso na condução da fazenda está na gestão. E aqui na fazenda São Francisco, a gestão fica por conta da família, a família Moreira. O Tiago é da nova geração, mas já tem um gosto todo especial pelo dia a dia da fazenda. Como é que surgiu esse gosto, esse apego à fazenda, Tiago? A escola é em casa, né? A gente aprende o gosto, veio com meu pai, meu avô, que ele também fala, como ele destaca. Meu avô sempre gostou muito, sempre isso é ver e a gente sempre vê. Esse aprendizado, esse gosto veio da família, veio do meu avô, veio do meu pai. E desde criança a gente vem para o interior, vem para a propriedade, vê os animais. E esse gosto vai crescendo e daqui a pouco tempo meu filho vem também para dar continuidade. E o gado aqui está gostando dessa nova opção, que está crescendo muito aqui na fazenda? Eu sempre fui o apaixonado pelo gado, né? Eu sempre, pai, vamos fortalecer a nossa atividade no gado, né? Eu sempre fui o apaixonado pelo gado. Então, para mim, o nosso trilho agora, o nosso caminhado no gado é o que eu tenho mais prazer, né? Eu acho mais interessante, o maior prazer. Então, Moreira, com esse incentivo, esse parecer da nova geração, é apostar mais ainda no gado, né? É, com certeza, com certeza. Então, tendo o Tiago aí, porque a Maria está... O Tiago hoje, monta no carro, ele sai correndo, meu Deus, como é que pode? Porque ele está um corupão desse, parece um menino desse também, Magui, correndo assim no carro. Então, ele realmente está, assim, em estado de graça com o interior. Sempre foi, sempre gostou muito. E nós estamos apostando, então, nessa parte, que se transforma em uma atividade econômica e que dê uma sustentação também melhor para a família. A gente está buscando sempre isso, né, Rivaldo? O que é difícil, né? A parte econômica da atividade, ela sempre não é muito amigável, né? Ela sempre nos prega muitas peças, né? Mas nós estamos acreditando bastante nisso, trabalhando com muito afim, com muito gosto mesmo. Pelo jeito, é um caminho sem volta, né? Acredito que sim, acredito que sim. Pequeno é uma atividade pequena, aqui também, praticamente, dentro da capital, perto da cidade, né? Isso também facilita muito, a gente pode estar aqui a qualquer hora. Eu sempre digo para, até para os colegas, tem um vizinho aqui, muito amigo nosso, o sobrinho. Eu digo, sobrinho, pai, daqui a pouco nós vamos dar um jeito de assaltar essa estrada. Essa prefeitura vai assaltar, nós vamos brigar com os deputados, a gente consegue assaltar a nossa estrada. E aí não falta mais nada, porque aqui tem tudo, só falta isso, acredita que aqui só falta isso para você ter o que a cidade oferece? Valorizar a região, inclusive? Tudo, e valorizar a reunião. Isso eu digo assim, mas não é para a gente, é para a comunidade. Eu tenho um rapaz que trabalha com a gente aqui, os filhos vão para a escola e vai de moto de manhã cedo, ou vai buscar de tarde na moto, numa poeira imensa, quando eu cruzo com alguém e tudo, e nem todo mundo tem aquele cuidado de quando passa uma pessoa de pé ou de moto, não jogar tanta poeira nas pessoas, mas nem todos fazem isso. E não é fácil não, porque ele volta, quem vem de carro, aí levando para a questão da estrada, quem vem de carro, ele acha que ali não existe mais nada, só ele está ali, passa, se o cara deixa a cara de terra, ele não está nem aí, quer dizer, isso são as coisas que infelizmente, né? Mas nós ainda vamos chegar, quem sabe, se fossem de Terezinha, eu acredito que já era assaltada essa nossa estrada aqui. Mas o princípio de auto é mais difícil, mas vamos ver. Apostar no progresso, né? Apostar no progresso, esse progresso com certeza ele vem para todos. O estado do Piauí está muito carente do choque, de melhoria das coisas, da comunidade, do povo, né? O estado do Piauí está muito obrigado.